Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de GTA V Onde eu vou ensinar vocês simplesmente a duplicar o Hydra É isso mesmo galera, você vai precisar de um amigo que tem o Hydra Você vai pedir pra que ele peça o Hydra pra você Simplesmente está eu, o Dinata e também o Michael Kod aqui Então lembrando que quem duplicou foi o Dinata, o canal do Dinata vai estar na descrição Juntamente com o canal do Michael, eu tinha gravado isso aqui ao vivo Tinha ficado xuxu beleza, mas o áudio da gameplay ficou muito alto Estava sobressaindo a minha voz, aí eu tive que gravar, estou gravando agora pra vocês Pós-comentado, certo galera? Estava com o áudio do Michael, com o meu áudio, tudo bonitinho Mas infelizmente deu um chabuzinho aqui, então nada melhor do que uma edição O que você vai fazer? Você vai pegar o Hydra do seu amigo e simplesmente vai se locomover pra longe Bem longe mesmo Você vai dando linha na pipa aqui, vai sair de perto E quando você sair de perto simplesmente vai vir uma mensagem pra dar pegas Pegasus a qual o seu veículo foi roubado, certo? O veículo do seu amigo foi roubado Quando você, quanto mais você for pra longe, você vai pegar uma distância certa Simplesmente vai dar outra mensagem que o veículo dele foi removido para o depósito da Pegasus Aí é a hora onde ele já pode pedir um segundo jato, um segundo caça E simplesmente vocês podem brincar aí Lembrando que o jato custa a bagatela de 3 milhões de dólares Então eu vou mostrar aqui pra vocês aonde eu fui, tá vendo? Eu estou aqui e eles estão ali, no aeroporto A distância que eu tive que percorrer Lembrando que é rapidão, porque esse jato tem uma velocidade até que bacana Ele não é igual aquele P-466, se eu não me engano que é isso O outro caça, mas já dá pro gasto Então você vai conseguir liberar ele depois da missão dos porta-aviões E ele vai custar a bagatela de 3 milhões de dólares Muitas pessoas não têm os 3 milhões de dólares Fazer as races ali vai ser bacana Mas pra arrumar os 3 milhões pra comprar um jato Você vai usar quase nunca Muitas pessoas não vão conseguir comprar Então se você quiser brincar com seu amigo aí numa sessão Fazer uma zoeira Isso aí é mais do que bacana Então nós já duplicamos o do Michael Esse aqui é o meu E agora eu vou me achegando lá E assim que eu estiver lá eu já volto com vocês E é nóis Voltamos aqui galera Como vocês podem acompanhar Estamos aqui com os 3 jatos aqui Um do lado do outro Fazendo estilo Top Gang aqui Estilo aquele... Como que eu posso dizer? Top Gang não Top Gear, né? E estilo também Esquadrilha da Fumaça aqui Planando com esses jatos Com esse híder Que é muito foda Então é isso aí galera Se você gostou Deixa aquele like Se você gostou mais ainda Favorita esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não se esquece de adicionar elas Para que você não possa perder No conteúdo também As pages de GTA Qual faço parte Queria mais uma vez Agradecer a presença do Dinata Do Michael Valeu galera Infelizmente tive que fazer Um pause comentado aqui Então a voz dos caras não saiu O áudio também do jogo Você não vai ter o áudio aí Da Gameplay Então é isso Beijo nessa suas mudas gostosas e gordas E fui